Continuação do glossário de palavras e expressões que fazem parte do universo das pessoas com deficiência Evite trocadilhos com as palavras deficiente e eficiente, mesmo com a intenção de valorizar a pessoa com deficiência O antônimo de eficiência é ineficiência O uso do termo deficiente é considerado pejorativo e, portanto, desaconselhável Doença relativamente rara São registrados um ou dois casos em cada 100 mil pessoas por ano no mundo A ela, que acomete mais os homens do que as mulheres a partir dos 45, 50 anos É provocada pela degeneração progressiva no primeiro neurônio motor superior no cérebro E no segundo neurônio motor inferior na medula espinhal Esses neurônios são células nervosas especializadas Que, ao perderem a capacidade de transmitir os impulsos nervosos, dão origem à doença Não se conhece a causa específica para a esclerose lateral amiotrófica Parece que a utilização excessiva da musculatura favorece o mecanismo de degeneração da via motora Por isso, os atletas representam a população de maior risco Outra causa provável é que a dieta rica em glutamato seja responsável pelo aparecimento da doença em pessoas pré-dispostas O principal sintoma é a fraqueza muscular Acompanhada de endurecimento dos músculos, esclerose, inicialmente em um dos lados do corpo, lateral E atrofia muscular, amiotrófica Esclerose múltipla Doença inflamatória crônica e autoimune Que provoca deficiência física, visual ou auditiva como sequela Por motivos genéticos ou ambientais, na esclerose múltipla, o sistema imunológico começa a agredir a bainha de mielina Capa que envolve todos os axônios E isso compromete a função do sistema nervoso Em geral, a doença acomete pessoas jovens entre 20 e 30 anos E provoca dificuldades motoras e sensoriais Não se conhece ainda a causa da doença Sabe-se, porém, que a evolução difere de uma pessoa para outra E que é mais comum nas mulheres e nos indivíduos de pele branca que vivem em zonas temperadas Especial Não use esta expressão, exceto ao reproduzir declaração textual Descreva a pessoa com deficiência de acordo com a sua especificidade O termo especial foi criado com o objetivo de valorizar a pessoa com deficiência Mas reflita Se, para valorizar a pessoa, é necessário suprimir o uso da palavra deficiência Parte-se da ideia de que a deficiência é uma característica negativa Se for importante para o contexto da notícia, procure uma descrição objetiva Exemplo Exemplo de superação Fuja desse jargão desgastado pelo uso excessivo Opte por expressões que descrevam a superação especificamente Ou, caso seja mais adequado ao texto, utilize outras palavras como inspiração, realização, persistência, sucesso E outras que ilustrem as conquistas do personagem e despertem a empatia do telespectador Intérprete de Libras Profissional capacitado e ou habilitado em processos de interpretação da língua brasileira de sinais Que deve ter titulação, certificação e registro profissional para atuar Hemiplegia Tipo de paralisia cerebral que atinge um dos lados do corpo, deixando-o paralisado Pode ser causada por lesões cerebrais, hemorragia Sendo comum após um acidente vascular cerebral, AVC Integração A integração está pautada em um padrão de normalização Em que somente as pessoas com deficiência precisam se adaptar aos modelos e padrões da sociedade A sociedade não precisa se modificar Na integração, a inserção é parcial e condicional Por exemplo, as crianças se preparam em escolas ou classes especiais Para, posteriormente, chegarem a um padrão mínimo estabelecido de normalidade Que lhes permita frequentar escolas ou classes regulares Inclusão Na inclusão, a sociedade compreende a diversidade humana E se modifica para atender às necessidades das pessoas com deficiência E, com isso, se torna mais atenta às necessidades de todos Na inclusão, a inserção é total e incondicional Por exemplo, crianças com deficiência não precisam se preparar para ir à escola regular Pois a escola e os professores se modificam para acolher e ensinar alunos com e sem deficiência Lesão medular Ferimento na medula espinhal que pode ser causado por trauma Queda, acidente de carro ou moto, arma de fogo Tumores na coluna ou lesões de outras origens que ocasionam paraplegia ou tetraplegia Dependendo do local na coluna em que a medula foi lesada Quanto mais alta, perto da cabeça, for a lesão Maior será a área do corpo atingida pelas limitações de movimento e ou sensibilidade Não é adequada a expressão lesado medular Exemplos Daniela, que tem lesão medular desde os 18 anos Ganhou uma nova cadeira de rodas em seu aniversário de 23 O disparo atingiu a coluna de Luiz e causou lesão medular A tetraplegia de Marcela é consequência de lesão medular Língua de sinais E não linguagem de sinais Use sempre língua, nunca linguagem Diferente do que muitos imaginam, a língua de sinais não é universal Cada país possui sua própria língua de sinais Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas surdas se comunicam por meio da LSA American Sign Language Língua Americana de Sinais No Brasil, a comunidade surda se comunica em Libras Língua Brasileira de Sinais Na França, o idioma é a LSF Língua Francesa de Sinais E assim por diante A Libras, sigla para a Língua Brasileira de Sinais Não é uma linguagem, mas uma língua Existem outras formas de linguagem envolvendo ou não pessoas surdas Como a linguagem gestual e a corporal A linguagem digital, etc A Libras é um idioma tão oficial quanto a língua portuguesa no Brasil Em cada país, as comunidades surdas possuem sua própria língua de sinais Assim como acontece com a língua falada dos ouvintes A Língua Brasileira de Sinais A Língua Brasileira de Sinais A Língua Brasileira de Sinais